Um papo danado, tá bom demais a prosa, você sabe, chegou agora o momento da música aqui no Balão Geral, na tela da RIC TV Record, sábado é assim. E pode botar na tela aqui, estou recebendo aqui um duo, compostos, né? O Diego, que eu já conheço há muito tempo, Diego. Não é nada. É? Faz tempo. Faz tempo, não vamos entregar não. E tem a Josi, né? A Josiane. Josiane. Que é a esposa, inclusive, do Diego, e resolveram fazer. A Josi, já cantava, Josi? Não. Não cantava? Estou aprendendo, estou chegando na música agora. Você está aprendendo, e aí casou e ele está ensinando? É, a gente está junto há oito anos, como fã dele, sempre acompanhando o trabalho. Ah, é um fã que meu cantor. Isso, isso mesmo, conheci ele cantando. É a deusa. É a deusa. É a musa inspiradora, né? A musa inspiradora. E agora que a gente está tocando o projeto de cantar juntos. Chama-se composto. Isso. Como é que surgiu esse nome? Nós estávamos com o projeto de... Assim que a gente terminou a faculdade, final desse ano... Faculdade de quê? De processos gerenciais. Eu e eu. Nós dois terminamos juntos. Feio juntos, terminamos juntos, né? Vamos se formar ainda. Esse é um casamento bom, né? É. A gente é parceiro em tudo. A gente faz uma união, né? A gente faz uma união que a gente faz os projetos juntos e a gente vai embora assim, né? E a gente já estava acabando a faculdade com esse projeto na cabeça, né? Eu tenho algumas composições, a gente está trabalhando nelas, né? E a gente já estava com o projeto com a inspiração na família também. Então a gente já tocava, né? Na festa de família. Na festa de família. Eu nunca profissionalmente. Ele já, né? Ele já, sim. E aí ele foi me ensinando em casa, na Maciota. Cantei umas músicas com ele, umas modas, umas marcas. Sim, sim. Uma tristeza. Ele, o irmão dele, o Leonardo, né? É isso mesmo. É a doutora Leonardo e Cauã. Vamos tocar, então? Vamos cantar? Vamos cantar, gente. Então aqui na tela da RIC TV Record, no Palácio Geral, tem a participação, então, de compostos. É o meu amigo Diego, a esposa Josi, na tela da RIC TV. Vamos lá. É que a gente quer crescer E quando cresce, quer voltar do início Porque o joelho ralando Dói bem menos que o coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce, quer voltar do início Porque o joelho ralando Dói bem menos que o coração partido Era uma vez Que maravilha, hein? Olha só É linda, né? E a voz bonita, tal Cada vez que você olha pra ela, teus olhos brilham Aí já é linda, né? Aí olha Isso me alimenta também Pra poder cantar bonito É legal Você da onde que é, Josi? Eu sou daqui de Blumenau mesmo Que bairro? Nasci no Garcia, né? No Paraíso E agora a gente mora aqui na Fortaleza Que maravilha Você saiu lá do Progresso pra incomodar na Fortaleza? Sim, a gente quer incomodar em todos os bairros Não, mas ele tá incomodando muito, né? Eu sei disso Fica de olho nisso, rapaz Rapaz, aqui é na contramão da história Ah, é? É assim, né? Tô brincando Vamos lá, gente boa pra caramba Seguinte Vou botar mais uma mora na conversa Mais uma música Depois que eu quero falar de redes sociais Vocês estão participando ativamente Falar de shows O que a gente pode tocar agora pro pessoal em casa? Vamos puxar um modão mais antigo aí, né? Uma música MPB também antiga Poxa, que legal MPB é Marina Lima, a francesa Nossa mãe dessa música Acompanhe Vamos lá Meu amor, se você for embora Sabe lá o que será de mim Passeando pelo mundo afora Na cidade que não tem mais fim Ora dando fora, ora bola Uma irresponsável pobre de mim Se eu te peço pra ficar ou não Meu amor, eu lhe juro Que não quero deixá-lo na mão E nem sozinho no escuro Mas os momentos felizes não estão escondidos Nem no passado e nem no futuro Meu amor, não vai haver tristeza Nada além de um fim de tarde a mais Mas depois as luzes não tem mais Mas depois as luzes todas acesas Paraísos artificiais E se você saísse E a francesa Eu viajaria muito, mas muito mais Se eu te peço pra ficar ou não Meu amor, eu lhe juro Meu amor, eu lhe juro Que não quero deixá-lo na mão E nem sozinho no escuro Mas os momentos felizes não estão escondidos Nem no passado e nem no futuro Maravilha, hein? Parabéns. Redes sociais. Redes sociais. Redes sociais é comigo. Ah, você que é. É isso aí. Diga aí. A gente tem o Instagram e o Face, né? A página no Face, que é Arroba Compostos Oficial E o nosso WhatsApp, né? Pra quem quiser contratar a gente Pra fazer música ao vivo É o 479277-1681 Show! Prepara aí uma moda pra gente terminar A nossa conversa de hoje Ô André, dá um jeitinho pra filmar Meu amigo que tá aqui com a gente E o Val Santos O Val é um parceiro meu Amigaço, assim, meu irmão Tá aqui, é de Curitiba É comunicador Eu quero que apareça a televisão também Lá, Val, obrigado, estimado É meu irmão Meu parceiro, eu gosto muito dele Por isso estou recebendo O maior prazer ele aqui Na tela da TV Record E pra homenagear meu amigo Val Santos Vamos tocar a música? Vamos puxar A gente quer agradecer O pessoal que tá compartilhando Nossas informações aí E mandar um beijo Pra todos os amigos, tá? Que estão curtindo aí Nosso momento Maravilha E especialmente pra nossa filhotinha A Mel A Melzinha Fecha o abraço, Mel Pra você ligado Com a gente Segunda-feira de volta Aqui da RIC TV Record Fica ligado na programação RIC TV É com você Compostos Abraço Fica com Deus Eu perco o sono Eu sei que quase desespero Mas não sei porquê A noite é muito longa Eu sou capaz de certas coisas Que eu não quis fazer Será que alguma coisa Nisso tudo faz sentido A vida é sempre um risco Eu tenho medo Eu tenho medo Eu tenho medo Música Eu tenho medo Eu tenho medo